Olá, Sibeli. Bom dia para você, para quem está acompanhando essa cobertura intensa da NDTV nesse período eleitoral, eleições municipais. É claro que a gente vai trazer muita informação ao longo do dia. Neste momento, eu estou em frente ao maior local de votação aqui de Criciúma, bem no centro da cidade, o Centro de Educação Infantil Professor Lapagese. Para vocês terem uma ideia, só aqui votam mais de 6.600 eleitores. E a gente percebe um comportamento aqui em Criciúma de que os eleitores gostam de votar cedo, viu? Antes mesmo de abrirem aqui os portões do colégio, já tinha uma concentração interessante de pessoas aguardando as 8 horas da manhã para poderem votar. E um fluxo de pessoas aqui circulando já para aproveitar a primeira hora da manhã para exercerem esse papel de cidadania, para conseguirem escolher quem vai assumir o poder executivo e legislativo do município nos próximos 4 anos. Criciúma tem cerca de 154.640 eleitores. É a sétima cidade entre as 10 com o maior eleitorado em Santa Catarina. E as eleições por aqui neste ano estão bem acirradas. Temos seis candidatos concorrendo à vaga para prefeito da cidade. Uma eleição que está gerando bastante expectativa entre os eleitores e, claro, entre os candidatos. Bastante informação acontecendo ao longo do dia, com certeza, por aqui. Tiveram algumas alterações de sessões aqui na cidade. Cerca de 25 sessões mudaram de lugar. Então, é importante que os eleitores que baixaram o aplicativo e-título deem uma conferida para não passar nenhum tipo de perrengue, não terem nenhum problema no momento da votação. Quem não baixou o aplicativo e-título, é interessante dar uma olhadinha no site do Tribunal Regional Eleitoral ou, então, no portal ND+, que, é claro, a gente está fazendo uma cobertura intensa e todas as informações atualizadas estão por lá. A gente deseja uma ótima votação a todos. E logo mais, voltamos ao vivo com mais informações. Eu volto para o estúdio.